Se você quer me seguir, não é seguro Você não quer me trancar, num quarto escuro Às vezes parece até, que a gente deu um nó Hoje eu quero sair só Não adianta pedir, nem dar de louca Vem cá me deixa fugir, me beija a boca Se a gente não se cuidar, pode ficar pior Hoje eu quero sair só E não demora, eu tô de volta Tchau Vai ver se tô lá na esquina, devo estar Tchau Já deu minha hora e eu não posso ficar Tchau A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Tchau A lua me chama, eu tenho que ir pra rua Hoje eu quero sair só Hoje eu quero sair só Se você quer me trancar, num quarto escuro Tchau Se quer tentar me prender, não tem futuro Tchau 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 A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir pra rua A lua me chama, eu tenho que ir Eu tenho que ir pra rua